E aí Tem cara aqui ó Caramba Em cima dos prédios tem alguém? Eu acho que eu não vi ninguém em cima dos prédios Ué, não dá muita cara não Matei ele Pelo louco Resta ele É só me dar a cara Os caras vão ter que se... Caras se aproximando Aí Lindo 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 é cuidado com o rapel, hein? Os caras estão bem embaixo de nós O rapel está aqui em direção Ah, já vi, já vi O rapel está aqui, nas minhas costas Rapel e tem... Tem aquela porta ali que já foi também, os caras não sobem mais Então ali Está se aproximando, realocando a zona segura Está se aproximando Ainda tem muito caminho pela frente E olha lá Viste que eu não vou emprego Ah, mano Fica aí E é que dá para salvar Estão bem embaixo Vai se aproximando Vai se aproximando Vai se aproximando Vai se aproximando Não tem que pegar aí não, cara Zero, zero, zero Boa trabalho Aê Falei que nós ia ganhar essa Aí, amarrou, pô Uh, eu tenho um jogo Tirou todo de mim Tirou o braço, não tem nada A gente entrou? Eu fechei a porta Eu fechei a porta Fechei a outra Pronto Fechei a porta Pronto Eu passava, vamos pegar uma vez Alvo marcado, alvo, vem aqui Boa Toda uma vez Boa 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 Calma 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 o meu Deus Já era, fi Mano, oito caras É nóis e mais uma squad, hein É nóis e queiróis Ah, não consigo subir Calma, Romário Mano, é nóis e mais Dois caras Romário Mata um pelo menos Nossa, Vitor, agora eu não consegui mais jogar Aqui, um eu matei Já era, solta um Boa, time Boa, boa Caramba, levamos A vitória Ah, vai se lascar Essa bosta aqui, passa as balas tudinho Aqui em cima Caiu na minha mina? Caiu Tá vendo como era bom ter deixado a mina ali? Marca a porta ali, marca a porta aqui Ó, subiu, subiu, entrou Entrou na outra porta, sem a Clay Beleza, beleza Subi aqui, nós matamos Ele tá subindo, tá subindo Tá bom Tem essa entrada aqui também, Ico Cuidado Subindo dois, subindo dois, subindo dois Cancela isso Tá dentro do cômodo, na subida da escada Ó, estourou minha coisa Estouraram a coisa Não, foi agora pra mim Entrou na outra porta Tá aí, tá aí Aí, eu dei, mano Ih, ficou melhor Você não viu a senta aí, não? Preparando explosivos Explosivos O cara tá atacando tudo Explosivos 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 O cara conseguiu acertar Sintech 20 Caralho, Ico Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás O Edson desceu Putz Você desceu, Edson Pega esse ripon aí, ó Relaxa Não dá, né? Já chegando, nova zona sem fora localizada Boa, Edson Mano Tô muito bem aqui, você não tem noção Caralho, Ico Que sorte da desgraça, gente Já se movendo Ó, vocês vão sair aí, ó Aí, ó Não, mentira, mano Sou eu, aqui embaixo, pelo enquanto Sobe, Edson Com o Vitor Vocês ficarem juntos Aí Ó, é vocês mais três, tá? É, vocês mais três Bem embaixo, nós Aí Deu bem, um Derrubou Edson, vai voltar Pera da BB alguém Você tem um kick Acho que os caras vão aparecer Mas tá suave pra vocês irem ainda, não tá? O Edson, cuidado com as fotos Derrubei um O cara que você derrubou, o Vitor, ele reviveu, tá? Essa porta... Nossa, mano Que canal essa porta aí O Edson tá embaixo, mano Caiu, caiu, caiu Ganhou Aí, embaixo você Embaixo você, embaixo você Aí Tem mais um Só falta um, só falta um Tá correndo aí, ó Tá no top post de 12 Boa Joguei muita, galera Aqui, ó Tem três caras ali, ó Não tenho visão Cuidado quando tiver desse lado da torre, mano Tem três sniper lá Se eles vierem pela rua, eu consigo ver os caras Mas daqui eu não tenho visão Então, eles vão ter que vir Eles vão ter que ir Que o gás vai fechar pra eles, mano Cuidado ali, gente Nossa, derrubou o Mi Rooster's Bustler É alemão esse cara, certeza Cuidado aí, cuidado aí, ô Sarilho Não fica nesse lado da torre, não, mano Vai tomar aqui um pouco Ai, caceta Ah, não acredito Me fodi, me fodi aqui, me fodi aqui Calma, 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 calma Sobe de novo, sobe de novo Tem uma Claymore aí no chão, não tem? Ah, o cara tirou a Claymore, velho Preparando a Claymore Alvo marcado, algo Derrubei dois ali Ali tem dois derrubados Tem um aqui, ó Derrubei um Derrubei um Peguei um Pô, é nós e mais quatro só, hein É nós e mais quatro Tem um no Pingo Azul Tem um no Pingo Azul Vamos soltar um Vant Vant aliado acima Pô, nas nossas costas aqui, ó Beleza Pegado da frente aqui Tá ali, Dils Tá ali no Pingo Azul Pingo Azul Pingo Azul tem Tá ali no negativo Vai ter que correr Daqui, ó Tirei o escuro dele Tem um aqui na minha frente Aqui, ó Matei Boa Tem mais um Tem mais um Que tava subindo aqui Só tem esse aqui Que eu tô tirando Peguei aquela praga Tá aqui, ó Ele vai ter que correr Ele vai ter que correr O gás vai pegar nele Tá aqui atrás Falta um Tem mais um Tem mais um Falta mais um só Era das costas, não era? Todos os que derrubaram Aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó No Pingo Azul Pingo Azul Boa 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 time Caralho Falei que era saideira Saideira sempre ganha, ó Fia Peraí, peraí Matei, matei Matei Tô tomando, tô tomando Ah, na casinha, na casinha Ah, onde tá? Onde tá? Porque eu tô fora da casa Aqui, atacante 3, alto e claro Puta, merda Impacto, nada feio Boa O cara que é Onde tá o cara? Ali no Pingo Laranja No Azul Boa 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 Tô pegando o Costa Antes de avançar, mano Ó, os caras tão lá em cima Aqui, ó Capitão em movimentação Capitão em movimentação Tem cá chegando É, né Então, eu tô falando Mas os caras tão ali Onde eu marquei Eu vi Se estiverem fora da zona Melhor se apressarem Vou esperar aqui, mano Tá, vamos ver onde vai fechar, né Nem troca, tá ligado? É, exatamente Exatamente É, perfeito Nossa, mas se ganhar Tem que clipar essa partida inteira Nossa, mas a gente pode avançar Aproveitar que eles tão tretando, né Que a gente vai ter que avançar Vamos Beleza, mas eu não enxergo o cara Derrubou, derrubou O cara tava de selfie, mano O cara tava de selfie O cara tá de selfie Na minha frente aqui Tá, fica, fica, fica Fica safe Derrubei Eliminei Só falta um Ah não, faltam dois Faltam dois Faltam dois Nós tamo em três, pô Ah, falta um É, perfeito É, conta Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Cobra a ponte Cobra a ponte Ele tá ali Ele tá ali É só ele Tá de sniper Tá vindo em mim Tá vindo em mim Aqui, ó Aqui, tá comigo No meu corpo É só ele Caralho Caralho Aqui, aqui, aqui Fica comigo Marquei, marquei Ali eu vi também Derrubei, derrubei Tem mais, tem mais Ai, caralho O ataque de Tadapá me pegou Eu derrubei, eu derrubei um, ó Você deu o shield de um? Caiu aqui, caído Romário, Romário Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Eu derrubei um Ó, tem um, tem um do lado da Do lado Aí, não dá pra marcar não Deixa eu levantar o BB aqui Tem um aqui, ó Nesse sentido aqui, ó Do lado da árvore Nossa, tem cara em cima da gente Em cima da gente Peguei, movimentação aqui Tá chegando Ali Inimigo Tem cara lá ainda, véi Tem que ter marcado ali Ah, lá o velho vai derrubar É Tá meio à frente Vem vira pra cá, vem vira pra cá Não dá não? Não, ele vai matar, ele vai matar Tem dois ali, véi Tem um aqui, ó Inimigo Tá onde eu morri Tá onde eu morri Tá onde eu morri Derrubei, derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Caiu, caiu Nossa, eu tava sozinho ali Agora que eu vi, mano Bosta Matei Boa Aqui, 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 ó Boa Caralho, acabou minha bala bi na hora Pega, pega a direita, gente Pega a direita Alguém pega a direita Aí, olha na caixa Olha nas caixas Olha nas caixas Marca nas caixas, gente Isso, isso Eliminar Sai ali, põe o colete, sai ali Deixe o põe o colete, deixe o põe o colete Pelo amor de Deus Só tem mais um, só tem mais um Aê, eliminei Aê, caralho Que tiro lindo desse final, véi Que tiro foi esse, véi